Alô, varinha? Sou eu, Gato Bad. Tudo bom? Sabe o que é? Eu tô precisando de um serviço especial seu. É, eu tô querendo criar um barraco aqui no sushi bar da minha academia. É, dá pra você vir pra cá pra gente conversar pessoalmente? Então tá, tô te esperando. Beijos. Tchau, tchau. Tomara que esse BC Bistrô esteja num ótimo dia, viu? No melhor do humor. E eu já até consegui um namorado pra ele. Namorado, gente. Peixe. Olha, eu vou fazer o sushi mais gostoso do mundo. Mas eu vou ter que ir até lá no mercado de Niterói. Tá esperando o que, Akira? Ué, o mercado de peixe de Niterói é muito longe. E de ônibus eu vou chegar lá amanhã. Não, 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 Akira. Vamos de moto. É muito mais rápido, né? Vambora, vamos lá. A gente não pode perder aqui. Tchau, João. A gente se fala. Tá legal, tá legal. Tchau. Oi, Gato. Joana. Bom, eu fiquei sabendo que vocês estão super empolgados aí com a visita do crítico que eu vim aqui pra te dar um toque. É? Pra que esse ar de mistério todo? Porque... Por que tá difícil falar com você, Akira? Presta atenção. Por favor. A vinda do Messias Bristói vai ser um desastre. O Raul tá armando um pra cima de vocês. Grande novidade. O Raul sempre arma pra cima da gente. Ele e seus colaboradores, né? Só que agora pode ser diferente. Eu tô te avisando antes. Você pode se preparar, pode se prevenir. Olha, Hugo, se você tá querendo me impressionar, você tá fazendo tudo errado. Olha, eu tô muito ocupada. Eu tenho muita coisa pra fazer. Com licença. Ai, Dada, experimenta aí o fabuloso marajá indiano. A minha nova invenção. Marajá indiano, brother. É isso aí. Já temos aqui do lado a comida japonesa. Eu resolvi lançar, assim, um suquinho da Índia pra dar um toque internacional à nossa cantina. Gostei, gostei, garoto. E aí, gatinhas? E esse corpo tá sarado? Ô, Fabinho, você não vai trocar de roupa pra aula de judô? Aí, brother. Tô sem tempo pro judô, cara. Tô treinando pra caramba pro Campeonato Brasileiro de Surf. Tô treinando pro Campeonato Brasileiro de Surf? Isso aí, brother. Sentiu firmeza, né? Legal, Fabinho. Desde quando você pega onda? Você não pegava nem jacarar? Aí, Dada. Você não vai ter um pouquinho. Eu vou te fazer uma demonstração do que eu sei fazer. Sente só. Hang-Tang. Hang-Lose. Backside. Tu bem. Tu bem aqui. Cortando pela direita. Isso até agora não vai dar pra eu dar umas aulinhas, porque... Tô sentindo que o Terral tá vendo aí. Tem que pegar onda, né, galera? Valeu, hein, gatinho. Ô, Fabinho, ó. O mar fica naquela direção. É sério, né? Tchau, Fabinho. Valeu, hein. Bom, aí, fica. Desde quando o Fabinho pega onda? Bom, desde... Hoje de manhã. É. É essa a lista, Cris? É essa a lista. Passa aí, vamos ver se tá tudo certo. Tchau, Cris. Pô, como é que é isso? Oi. Meu nome é Vera. O Raul tá me esperando. Sabe onde é a sala dele, querida? Olha, você vai ver aquela Nilce. No final do que eu fui boa. Melhorou de vida, hein, Bad? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Se valer as noites que a gente virou, já dá maior crédito, né, não? Eu fissurada pra saber os detalhes dessa mação que tu bolou, Bad. Bad, como é que eu entro nessa? Você ainda gosta de curtir com a cara dos caretos? Sempre. Ah, então você vai se divertir muito aqui. E o cacau? Pagamento é melhor que dinheiro, pode ficar tranquilo. E o trabalhinho é coisa simples. É só criar um barraco pra sujar o nome do sushi baraco da malhação. Se liga, né, Bad, que eu não tô afim de ir em cano de novo, não. Ei, calma. O que é isso, gata? Você acha que ia te colocar numa cilada? Não. Tá tudo muito bem esquematizado aqui na minha cabeça. Vai ser o seguinte. O sushi baraco é por volta das oito horas, tá? Então você vai ter que chegar lá, eu quero que você chegue. Vai virar o jeito que você surpreendeu.